boa tarde pessoal boa tarde estou na cidade de Ibirubá mais precisamente no posto Cotribá aí eu fui ali no caixa pedir a chave do banho pedir quanto é que era o banho aí a moça me disse que eles estão fazendo o seguinte agora que o banho é 40 reais ou caso contrário eu queira gastar os 40 reais na conveniência tá bom eu espero que todos os postos do brasil comecem a aderir dessa forma aí que vai ficar bom o negócio do motorista está bem fácil para o motorista viver então parabéns ao pessoal do posto Cotribá espero nunca mais precisar entrar ali e vamos em frente